Eu jamais, nunca imaginei na vida, falando pra vocês aqui da ESPN em primeira mão, que eu faria um hino pra um time de futebol e que teria uma importância tão grandiosa, porque o Água Santa tá na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. É claro que eu sou flamenguista, eu sou carioca, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, que é um time daqui de São Paulo, e agora é claro que o meu coração tem um espaço muito grande pro time do Água Santa, porque eu fiz um hino junto com o meu mano Thales Roberto. E eu vou estar torcendo pelo Água Santa, é claro. Nada contra o Palmeiras, tá gente? Tudo bem que o Palmeiras já me fez passar algumas raivas aí por conta do Flamengo, a gente já tá atravessado com o Palmeiras. Mas é isso, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer um hino pra um time, mas eu acho que isso vai ser mais barato pro meu filho, pros meus filhos contarem pros meus netos e bisnetos, tipo assim, caramba, meu avô, pô, meu bisavô, né? Pô, era cantor, fez um hino pra um time, né? Eu sou carioca, mas eu já vivo aqui em São Paulo também há 13 anos, então eu já me sinto da cidade de São Paulo, me sinto abraçado. E agora com essa história do Água Santa, do time, eu acho que é o maior barato pra tudo, né? E é o futebol, a arte, a cultura se mistura. Claro que eu gosto muito de futebol, gosto muito de basquete, todo mundo sabe disso, mas eu tô muito feliz também com esse momento bacana do Água Santa. Diadema tem tudo a ver com a minha área, eu sou de uma favela do Rio de Janeiro, saí de lá com 30 anos de idade, já fazendo muito sucesso, mas eu nasci na Nova Holanda, no Complexo da Maré, saio da Vila do Pinheiro, pô, com quase 30 anos, então eu tenho essa ligação total com a galera de Diadema, com a raça, com a fé, com a disposição. Então isso pra mim não teve dificuldade de eu entender o que era a essência do hino, de como fazer a questão da composição pro hino, e do que é a realidade aqui, né, do time do Água Santa, que é aqui em Diadema, no meio da galera, no meio do povo, a gente é do povo, eu e o Tales, a minha história vem de uma comunidade, eu venho de uma favela do Rio de Janeiro, então isso pra mim é legal, e eu acho que a importância do Água Santa estar na final, eu acho que reflete nessas crianças, nos atletas que estão jogando aqui, que estão prestes a se tornar profissionais, eu acho que vai muito além do futebol, porque é uma história que mostra superação, né, com a galera toda que sai de madrugada pra trabalhar, é uma vitória pra eles também, então acho que a importância do Água Santa ser campeão, ou já tá na final, já é legal pra caramba, e eu me sinto feliz de fazer parte dessa trajetória aí, dessa história já do clube, que é um clube relativamente novo, mas com a importância já na cena aí, ninguém pode dizer que o Água Santa não é um time grande já desde então. Ah, eu quero muito torcer no 2x0 pro Água Santa, são dois jogos, né, então acho que o primeiro é 1x0 Água Santa, o segundo 2x0 Água Santa, eu acho que o Água Santa é campeão, eu quero isso, eu tô na torcida pra isso. Ó quem tá na área, é o Água Santa, vem Água Santa, vem Água Santa, vem Água Santa, ó quem tá na área, é o Água Santa, é um hino moderno, com funk o caramba, olha que fita. E aí Obrigado.